Gente, esse peito de piru não tá meio estranho, não. Hum? Hum? Ah, meu irmão. Ai, meu Deus. Que coisa linda, viu? Afemaria. Preta. Pera aí, repedi mais pra cá, pra me mostrar o mar. Olha que coisa linda esse mar. Aí, peda de boca. E aí, peda de boca. Porque deixa bem sequinho, né? Seca mais. Mas tá bem sequinho já, meu amigo. Mas já senti, já diminui, já perdi mais. Chega pra tá bem aqui, bem contornadozinho. Já defini mais. Já perdeu uns 7 quilos. Depois vem pra barriga.